Bom dia, meu povo sobetece, toda a população sobetece geral, principalmente o Cid Afonso, bairro do Cimandoro. Vou mandar aqui um abraço para alguns cidadãos que me acompanham nas redes sociais, para nosso amigo Júnior, Cariaru, Ceará, Adriano Motoricha de Pedra Branca de Ceará, Arnaldo de Alagoa, Zé do Calvão de Juazeiro do Norte, Petrônio, Santana da Bahia, Evandro Lobo, Juazeiro do Norte, Heron Cânido de Abreu de Lima, nosso amigo Peixe, é um cidadão lá de São Paulo, que fui para São Paulo, passei o dia na cadeira, e um grande abraço. E Zé, Zé Bolacha da Bahia, um grande abraço para todos vocês. Vamos lá, meu povo, hoje aqui está animado, viu? Eita, porra, gostei, gostei, está animado, meu povo. Olha, aqui é a briga da verdade contra a mentira. Aqui é a briga da verdade contra a mentira. Aqui é a briga de um bilionário que compra o povo, por mola, contra o cidadão que defende o seu povo, os povos simples e humildes da minha qualidade. Eu vou dizer umas coisas a vocês, meu povo. Aqui tem um coroné na nossa cidade, o coroné Saruê, um bilionário. Disseram que ele é o terceiro mais rico de Pernambuco. Para que é um deles que quer a prefeitura? Eu vou dizer para que ele quer a prefeitura. Para tirar seu pediatra da nossa cidade, que ele tirou junto com a sua fia. Ele quer para tirar os ortopedistas dos homens e das mulheres do nosso município, que ele tirou junto com a fia. Ele quer tirar o neuropediatra, cirurgião, o neuropediatra daqueles especiais ali que nós não tinha. Ele quer tirar o urologista dos homens que nós não tínhamos aqui. Ele quer tirar o pediatra da criança da gente que nós não tínhamos aqui. Ele quer tirar o filho do doutor de Brito, que é um médico de diabetes, que nós não tínhamos aqui na nossa cidade. Ele quer tirar a obstétrica da gente que nós não tínhamos e hoje nós temos. Ele quer tirar a cirurgia da nossa população. Os coronéis querem por isso. Por quê? Eu vou dizer a você, qualquer um que invista para comprar, qualquer um, gastar dinheiro em política, quem vai pagar é os pobres, tirando os médicos, que quando um sem vergonha desse, tira um médico, um especialista, um caba safado sem vergonha desse. Qualquer um deles, que tira um médico, um médico, um bloco cirúrgico da nossa cidade aí, fechou o bloco cirúrgico, rapaz. Como é que você quer dizer que um homem desse é bom? Ele é bom para ele, e para o imbigo dele, e para o dinheiro dele. Ele está comprando aqui alguns caba que não é homem, porque homem não se vende. Caba que não é homem, é pago para mentir, é pago para falar mentira. Mesmo sabendo que ele está contando mentira, mas ele tem que contar mentira, senão perde o dinheirinho dele. Agora eu filme, eu filmo tudo, eu voto em bate-pé, mando bate-pé fazer alguma coisa errada aí para não estar lá. Hoje eu filmei ali agora, um esgoto ali no Santo Afonso, que eu não vi aquele esgoto, lá na rua 2. Já fui na prefeitura, já liguei para ele para ele tomar alguma atitude. Tem um esgoto lá na rua, em frente da minha rua, estão ajeitando. Tem um esgoto que eu vi também lá no Santo Afonso 2. Já está, vai ajeitar também, tem que ajeitar, rapaz. E é porque eu voto do prefeito, eu não posso cobrar ele não, esse é que é bom que eu tenho que cobrar ele mesmo, para fazer o bem para a nossa cidade. Aqui tem o coronel Saruê, que ele, ele é o pior desmatador de mata que existe, eu acho que é no Brasil. Ele compra o terreno, ele derruba a mata tudinho e bota, queima a madeira verde. O maior desmatador de mata é você, coronel Saruê. Sabe por quê? Porque você só quer o bem do seu imbigo. Aqui lá tem o coronel Saruê, que ele compra uma fazenda, aí tem a pista aqui, né? A pista é 20 metros, ele pega a pista, bota lá faltando 6 metros, roubando terra do governo. O cara que rouba a terra do governo é ladrão. Porque se eu compro 20 metros de chão e eu boto 25, faz chequinho, eu estou roubando, porque eu só comprei 20, eu não comprei 25 metros, que nem eu, você ou qualquer um. Vocês conhecem algum aqui, algum empresário que é bandido, ladrão de água, que rouba água da população? Não, conhece? Bandido, ladrão de água, que rouba água dos pobres do nosso município, da nossa cidade, do nosso bairro. Que gente aí tem que comprar um caminhão de água por 150, 200 reais? Enquanto tem muitas galinhas aí, galeto, boi, infartando de água e nós precisamos de uma coisa dessa. Levei um processo agora, Débora mandou um processo pra mim, porque eu fui na Copesa, pedi a água, que estava faltando no meu bairro, com 3 meses faltando água, me processou. Vou levar outro processo agora dela, porque tinha aqui, os policiais aqui, passaram 3 meses aqui, nessa roda aqui, da Mirim, os poços do Sabaí, 3 meses. Eu fui lá, vi um vídeo, disse, governadora, olha aí, traga, bota ele pra morar aqui dentro da cidade. Como é que passa 3 meses, todo dia, todo dia, de segunda, de domingo a domingo, a polícia aqui na rodovia. E outra, junho. E só porque eu disse isso, procuro se tem aí uma multa. Uma multa, 3 meses, parando o cidadão de bem. Vai chegar um processo desse pra mim. Oxê! Agora vou fazer uma coisa. Aí disseram, já levei tiro, mas foi pra fazer medo que eu tô vivo até hoje. Tô sendo processado, chegou de processar aqui do seu Zé, aqui agora, Zé de Almeida. Quer 10 mil meu, esse imoléu. Isso é um imoléu, pô. Acaba querer 10 mil do vereador da minha qualidade, só porque eu não voto dele. Isso é um imoléu, homem. Pra mim, seu dinheiro é pôde, sujo, corrupto. Seu dinheiro é que nem esse rio aí, ó. Essa é a força do Sita Força aqui. Só cede. Você compra lambaia. Acaba safado sem dignidade. Agora acaba homem, você não compra não. Seu coitado, você é um coitado, você é um coitado. Eu tenho pena do senhor com um monte de ladrão do seu lado, ele roubando. E o senhor dando gaitada. Não tem o que fazer com o dinheiro, né? Roubando. Você, você danando de besta. Tem muitos aí pegando coisa dele aí, roubando o senhor. O senhor tem que pegar o seu dinheiro, coronel. O senhor tem que investir nos seus funcionários. Dá uma seixa baixa, já tá dando aí alguma seixa baixa, os cidadãos. Mas pegando seu dinheiro, padando político ladrão. Pra querer uma prefeitura. 14 mil um prefeito ganha. Um vice-prefeito ganha 4 mil e pouco. Assim quando vai pro desconto. Pra quê? Pra que isso? Você quer fazer sabe o quê? Olha pro vice-prefeito santo. Deixa ele ganhar. Eu vou lhe mostrar se ele não passar a máquina e arrancar aquele escândalo ali. Pra você ficar na lata d'água. Pachequim Sabaí. Por isso que eu admiro Pachequim. Chegou água lá por causa desse feriado aí. Eu não minto pra ninguém. Não tem pra quem mentir. Parabéns Pachequim. Eu gavo você porque você fez isso. E eu não tenho medo disso não. De dizer a você não. Fui lá no Espírito Santo. Fui na casa do pessoal. E pedi voto pra você. Você sabe disso. Digo não, não vote não. Vote em Pachequim que ele é daqui. Que ele trouxe água pro seu povo. E agora quer derrubar Pachequim. Porque Pachequim trouxe água pro seu povo. Da vida do Espírito Santo. Isso é certo? Aqui nós tem um coronel saruê. Que quer que nós vivamos num chicote. Você pode dar chicotado do que você quiser. Você não dá não. Você dá uma chicotada, leva a dois. Se me der um, leva a outro. Pode ser meu pai. Aí pronto. Aí, o que que acontece? Aí diz assim. Rapaz, bora. Bora fazer medo a ele. Prepara de filmar e fazer as coisas. Eu não parei. E agora bora processar ele. Bora procurar promotores e juízes. Pra ele não se candidatar. Pra ele não se candidatar. Porque você. Você, seu coronelzinho. Seu coronelzinho saruêzinho. Seu trouxa. Seu otaro. Seu imbecil. Você não me tira nas urnas não. Você me tira. Se você pegar o Júlio promotor aí. E ele não... Não querer que eu me candidato. Você faz isso. Agora. Vem para as urnas não. Mas eu. Pra ver se eu derrubo como vereador. Porque o povo aqui. Ele sabe da verdade. Rapaz. Se eu chegar aqui e mentir. Todo mundo sabe. São Beto é pequeno. Aí chega a acabar aqui. Paiasso. Mentindo pro povo. Aqui. Você chegou aqui. Mentindo. Um lote de mentiroso. Sem vergonha. Você só. Um monte de mentiroso. Desculpe de Salmeida. Chegou aqui prometendo. Barraio o povo. Não veio. Prometeu aqui. A Friboi. Botaram em Prefiboi. Não trouxe. Trouxe aqui também. Um ovo em pó. Uma firma de ovo em pó. Não trouxe. Trouxe aqui. Uma fábrica de costuramento. Lote de mentiroso. Sem vergonha. Vocês são um lote de mentiroso. Sem vergonha. Você é tudinho. E você é sem vergonha. Safado e mentiroso. Que eu tenho a prova. Que você prometeu e não cumpriu. Aí tem um monte. Bota aí. Caba safado. Sem vergonha. Lama e bota. Sem vergonha. Porque ganha uma irmã. Para falar mentira. Seja homem, rapaz. Que dignidade de homem. A gente não compra não. Minha dignidade não está para venda nenhum. Caba safado aqui na minha cidade. Você tem dinheiro. E eu tenho a honestidade e a dignidade. E eu estou dizendo aqui. Eu voltei agora. Bruno. Vou recorrer ao meu processo. Aí a hora vai para o mando do juiz. Se ele deixar, né? Vamos ver se o promotor é o juiz. Deixa, né? Agora bora ver, promotor. Agora eu vou perguntar com ele ao senhor. Pegue meu celular. E pegue o celular de Zé de Almeida e Debra. Para você ver quem é o ladrão dos três. Eu vou dar o meu celular ao senhor. Agora pegue o celular de Debra e Zé de Almeida. Para lhe amostrar. Quem é o bandido de São Betuna. Se é eu. Ou quem é. Aí ele não quer. Sabe que Inácio não me derruba. Quero derrubar eu no processo. Eu vou vender minha casa. Se eu trouxa. Fora nessa aruê. Eu vou comprar para dar a você, seu esmoleu. Está certo? Mas você. Não ganha meu voto. E nem do povo que me acompanha não. Seu imbecil. E pode mandar bala, Feb Tivo. Manda bala. Que quem der a merda é gato. Agora minha dignidade. Nenhum homem de somente compra. Seu caba fraco. Sem qualidade. Bom dia, povo que soube tenso. E é para você, viu, coroné. E manda bala. Caba fraco. Sem vergonha. Sem vergonha. Música